Música Consolidou como um grande evento esportivo da cidade, esse segundo ano, com o dobro do ano passado, mais de 5 mil competidores, premiações que são hoje referências do Brasil, e o melhor, esse dia lindo, a cidade vivendo aí o começo do clima, da primavera, e é isso aí, sucesso total. O senhor participou? Não, eu não participei, porque esse ano eu estou gripado, infelizmente pego aí pela garganta, não deu, mas fica para o próximo.